E aqui no Parque Municipal de Caminhadas de Alto Aragoa é quase tudo pronto. Os últimos detalhes estão sendo preparados para a realização do Vem Pro Parque, primeira edição nesse ano de 2019. A Secretária Municipal de Promoção Social aqui de Alto Aragoa já faz um convite para a população estar participando do evento. Já estamos aí finalizando todo o processo para a realização do evento a partir das 18 horas. Queremos então novamente convidar toda a população para estar vindo prestigiar esse evento que é um evento que caiu no gosto da população, é um evento familiar onde a gente convida a população para estar vindo prestigiar a culinária do nosso município vir com os amigos, com a família, jogar conversa fora prestigiar os eventos que nós vamos ter abertura com a Adila Fernandes posteriormente já teremos ouro branco para poder estar realizando levando a moda sertaneja para a nossa população que vai vir prestigiar esse evento a partir das 18 horas. A Secretaria, aqueles que puderem e quiserem também podem doar um quilo de alimento não perecível? Isso, nós estamos aí pedindo à população algo que não é obrigatório, a entrada é franca, é aberta, mas quem puder realizar essa doação de um quilo de alimento não perecível, esses alimentos serão revertidos para a população carente do nosso município. Quero então também agradecer a todos os parceiros, a todas as pessoas que vão estar aí hoje nas barracas, agradecer a todos os servidores que estevem envolvidos na organização do evento desde ontem, o secretário Milton, quero agradecer a secretária Paula, agradecer a todos de uma forma geral pelo empenho e dedicação de todos os servidores para podermos então trazer esse evento para a população no dia de hoje. Então quero novamente convidar toda a população a partir das 18 horas, pode trazer seus familiares, seus filhos, teremos aí uma variedade de brinquedos, então aguardaremos a todos aqui a partir das 18 horas.